7 de setembro, uma data que faz evocar em nossos corações e em nossas mentes de brasileiros e brasileiras o sentimento de pátria, de nação, de liberdade. Parabéns ao povo brasileiro pelo dia da sua independência e que Deus continue abençoando o nosso governo e ao Brasil a encontrar um futuro próspero e de paz social. Legenda Adriana Zanotto